Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver uma comparação do Resident Evil 4 original versus o remake que foi anunciado ontem. E o legal é que o cara pegou aqui os momentos certinhos que foram mostrados no trailer e conseguiu pegar no original para fazer uma comparação ou momentos muito parecidos para poder fazer uma comparação. E esse vídeo ficou extremamente bem produzido, tá? Esse canal aqui se chama É o Análise de Beats, tá? Eu vou deixar o link na descrição dele, a gente já mexeu nesse canal em outros vídeos, inclusive. E eu acelerei um pouquinho o vídeo que a gente pausa nos momentos que for precisar comentar e não fica vendo o vídeo muito lento assim para desenrolar. Enfim, né? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e participar do nosso grupo de promoções. O primeiro link está na descrição e vamos para o vídeo, vamos lá. Aqui é aquela entrada do começo, né? Do Leon. E essa é a entrada no remake. Aí a gente consegue ver, ó, a comparação dos dois. O detalhe dos cabelos, dos poros do rosto, é um salto absurdo, né? Tem muito para onde fugir, é absurdamente incrível esse salto. Nós temos a entrada da primeira cabana. Isso aí também foi mostrado ali no início, ó. E a gente consegue ver aqui, né, o trabalho. Eu acredito que essa aqui seja a mesma cabana, tá? Porém, ela está um pouco diferente, não está tão fiel. Diferente dos outros espaços do cenário que a gente vai ver, tá? Por exemplo, a gente não tem esse segundo andar aqui. Eu não sei como que eles vão lidar com o segundo andar, porque a gente precisa subir aqui para pular, né? No início do jogo. Eu não sei se vai ter uma janela para o outro lado, enfim. Mas parece, realmente, pelo menos a casa é bem parecida, né? Mas a gente consegue ver a adição dos detalhes, etc. Folhagens aqui, a chaminé funcionando. E realmente parece bastante. Mas eu não sei se é a mesma casa aqui, tá? Mas o take ficou bom. Ficou parecido. É que a gente consegue ver o Leon entrando, né? A gente consegue ver ele entrando aqui no remake. A animação são muito parecidas, né? As duas animações dele abrindo a porta são bem interessantes, tá? E aqui a parte que aparece o primeiro local da cidade, que é estar com a gente, etc. E aqui ele conseguiu pegar um take da mesa e colocar um take do personagem que está muito mais barbudo, com uma cara mais bizonha. E colocar o take aqui lado a lado e a gente consegue ver a iluminação impecável e alguns detalhes, muito mais detalhes, óbvio, né? Por causa da evolução gráfica que você colocou lado a lado. Ficou muito legal. E aqui o rosto dele, né? A diferença absurda. Até a iluminação dá um ar muito mais medonho, né? Incrível como o efeito de iluminação ajuda muito, né? Olha isso aqui, por exemplo. Olha como uma expressão facial em efeito de iluminação deixa um negócio que na época já dava um pouco de medo para a galera mais medrosa. Com esse efeito de iluminação. É absurdo, né? Absurdamente bonito. Incrível, incrível. O detalhe dos dentes, a sujeira do dente. E aqui nós temos a vila, a entrada ali da vila. Que aparece um pouquinho, mas com uma névoa mais densa. A gente não consegue ver tanto o fundo dela assim. Mas ainda assim é possível identificar aí que provavelmente é esse caminho para a entrada da vila. Ou algo muito parecido também. Que ficou bem da hora. Ficou muito. A gente consegue ver a torrezinha assim. É a entrada ali, né? A torrezinha ali. E essa parte, cara. Essa parte aqui é fenomenal, cara. Porque isso aqui é realmente idêntico. Olha isso. Eles manteram muita fidelidade. Então aqui dá para a gente ver o trabalho no cenário muito melhor, né? Diferente das outras partes que tiveram mudanças, cara. Então a gente consegue ver que é a mesma fogueira. Só que olha o nível de detalhes e coisas na fogueira. Caixotes aqui. Coisas no cenário. Nossa, detalharam um cenário absurdo, né? Absurdamente mais detalhado. Aqui aberto, na vez de estar fechado. A gente vê que realmente as construções tiveram um pouquinho de mudanças. Claro, para ficar mais interessante. Então isso daqui é parte da mudança. E ainda assim eles manteram... Ficou muito fiel, né? A carruagem aqui, ó. As cerquinhas aqui, o caminho. Ficou bem fiel ao cenário. A gente consegue ver. Isso aqui é o melhor... Acho que é o melhor take, assim, para ver a mudança em questão de cenário do jogo. Ficou... Absurdo, absurdo, cara. Muito bonito. Novamente mais um take aqui, ó. De um ângulo um pouco diferente. E aí a cena dele com o presidente, né? Essa cena ele fala que não estão nos jogos originais, tá? Como eu falei, vai ser uma reimaginação. Então vão ter coisas. E aqui nós temos o design da Ashley, né? Da Ashley que a gente falou. Que mudou. Mudou bastante, né? A Ashley tinha mais uma orelhinha de abaninha aqui. Uma carinha mais bobona. Ela ainda está com cara de bem jovem. Mas ficou muito mais bonita que nessa versão aqui, tá? Então ficou muito fofinha. O cabelinho da Ashley aqui mudou bastante. Falei, a Ashley deu uma mudada, né? Até a cor dos olhos aqui. Ela ficou bem diferente em relação ao Leon, que ficou bem mais parecido, né? Só um detalhe muito importante. Unha não tem aqui, tem unha aqui. Evolução, maluco. Evolução. Adicionaram unhas no Leon. E aqui nós temos um pouquinho do Mendes. Ele conseguiu pegar uma parte desse corredor também e mostrar um pouco. Ele aí no original. Bisonho. E aí a partezinha no remake, tá? A questão de iluminação. E ficou muito mais escuro ali que o original. Aquela parte da igreja ali, que é quando a gente encontra a Ashley. Aqui teve um takezinho muito por cima, assim. Mas ele também pegou um ângulo. E dá pra dar uma comparada interessante aí, ó. Bonito. Cara, isso aqui me parece muito o vídeo que a gente trouxe ontem. Antes de ontem, né? Ontem. Do remake da Unreal 5. Do Dark Souls, como seria, né? E isso realmente parece um remake de Unreal feito por fãs. Porque é muito bonito. Só que é real, guys. A gente vai jogar essa bagaça. Parte do monstrão ali do lago. E o Leon no barco. E a gente consegue ver, né? Iluminação. Detalhes. Água. Absurdo, de qualquer forma. Lindo, né? Aqui, né? É uma cutscene que parece que a gente vai conseguir jogar com a Ashley no comecinho do jogo. Que é essa parte inicial. A princípio, realmente parece. Pode ser uma cutscene também. Mostrando o que aconteceu com ela. Algumas coisas. Que são adicionadas nesta versão, tá? Então não quer dizer que a gente vai jogar com ela nessa parte. Mas pode ser. Realmente, tá? Um pouquinho da infecção do Leon também. Mostrando, né? Mostra ele olhando pro braço. Mas não mostra esse trecho especificamente, tá? Aqui, um pouquinho do Luis e da Aida. A roupa desses dois personagens mudaram, guys. Tá? A gente que da Ashley também vai estar... A da Ashley está diferente, né? A gente está diferente. E todos os personagens mudaram, de fato, a roupa. A roupa dele parece ser mais uma jaqueta de couro. Pelo relance. A arma é igualzinha. Mas a roupa ali parece. E a da Aida também tivemos uma mudança. É um vestido mais aberto. E aqui fizeram uma roupa um pouco mais de agente mesmo. Eu achei que ficou legal essa versão, aparentemente. Ficou algo mais de agente. Realmente uma roupa mais útil pra personagem, tá? Queria que mostrasse um pouco mais da Aida. Ia ser mais da hora, né? Pelo que deixaram do mistério. E aqui mostrando um pouquinho mais do castelo. O castelo ali no original. E beleza. E aqui, né? A área ali do começo também. Aquela parte que a gente encontra o cachorrinho. O aw-awzinho. Ali mostrou o aw-awzinho machucado, né? E aí temos o Saddler. Que mostra bem embaçado. Então não dá pra gente ver rosto. Como ficou o ator. Nem nada. É ele na versão original. Mas eu acredito que aí ele já tem essa cara bizarra. No remake ele vai ficar com o cara mais assustador ainda, né? E aí o momento ali que tem o cara ali pegando foguinho, né? Na alegria de viver. Tem esse trecho também. Cara, esse trecho como capturar. Eu não ia pensar nisso. Pô, é a cena do cara ali na fogueira. Eu não ia pensar nisso. Não sei se realmente é, né? Mas ficou muito parecida. E aí um detalhe da porta. Que também não sei se é a mesma porta. Mas que parece. São muito parecidas, né? O símbolo, o arco e aqueles adicionados detalhes das caveiras. Que dão detalhes muito mais bonito, né? É óbvio que agora com mais hardware. Muito mais detalhes são adicionados no cenário, né? E isso daí dá um charme muito mais legal pro jogo, cara. Enfim, meus queridos. É esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, novamente, o link do canal que fez essas comparações está na descrição. Muito legal a gente poder ver essa evolução. E vamos torcer pra aí nos próximos eventos a gente ter um pouco de gameplay. Onde a gente vai poder ver um pouco mais das mecânicas. Do que mudou em questão de inventário. Em questão de interface. As mudanças realmente de gameplay e cenários. A gente vai conseguir ver mais numa gameplay. Mas realmente muito interessante essas mudanças. O jogo está muito bonito. Eu espero que eles não cortem partes como fizeram no 3. E façam um remake de bom gosto. Porque muita gente é fã dessa bagaça aqui. Então vai ser fenomenal. Estou ansioso por isso aqui. Enfim, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a gente. Ajuda muito, beleza? Muito rápido. E é isso. Um beijo no popô. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.